Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 2HS Story. O canal que traz para vocês as melhores ofertas, pesquisas e comparativos de preço de diversas lojas diferentes. Para que você sempre saiba onde está mais barato e assim poder economizar na hora da sua compra. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos novos vídeos postados aqui. E no vídeo de hoje vamos ver os preços e ofertas que eu achei no site da Casas Bahia. Então bora para as ofertas. Panela de pressão de 4,5 litros Tramontina Vancouver com fechamento externo, revestimento antiaderente Starflown T1 e tampa polida na cor grafite. De R$ 225,90 para apenas R$ 197,91 no Pix. Ou R$ 219,90 em até 5 vezes de R$ 43,98 sem juros. Guarda-roupa de casal Moval New Curitiba com 8 portas, 4 gavetas, maleiro e cabideiro. De R$ 1.499,00 para apenas R$ 1.299,00 a vista. Ou em até 10 vezes de R$ 129,90 sem juros. Fritadeira elétrica 3 em 1 sem óleo Air Fryer Britannia Oven de 12 litros na cor preto e inox. Ela está saindo por R$ 759,05 no Pix. Ou R$ 799,00 em até 8 vezes de R$ 99,88 sem juros. Cafeteira elétrica Eletrolux eficiente de 30 xícaras na cor inox escovado e preto. De R$ 159,90 para apenas R$ 148,79 a vista. Ou em até 3 vezes de R$ 49,60 sem juros. Mixer Mallory Trixer 3 em 1 de 500 watts na cor branca. Ele está saindo por R$ 149,67 a vista. Ou R$ 166,30 em até 3 vezes de R$ 55,43 sem juros. Guarda-roupa de casal Moval Belém com espelho 8 portas e 4 gavetas. De R$ 1.399,00 para apenas R$ 1.299,00 a vista. Ou em até 10 vezes de R$ 129,90 sem juros. Aspirador de pó vertical e portátil 2 em 1 Vap High Speed Black de 1.300 watts de potência com filtro EPA. Está saindo por R$ 189,90 a vista. Ou R$ 211,00 em até 3 vezes de R$ 70,33 sem juros. Cama de casal Atenas na cor imbuia natural e da Lopas. Ela está saindo por R$ 467,13 a vista. Ou R$ 583,91 em até 12 vezes de R$ 48,66 sem juros. Panela elétrica de pressão Mondial Pratic Cook de 3 litros na cor inox. Ela está saindo por R$ 351,91 a vista. Ou R$ 439,89 em até 6 vezes de R$ 73,32 sem juros. Armário de cozinha Ventura CHF com 4 portas e uma gaveta na cor branco e carvalho. Está saindo por R$ 241,49 a vista. Ou R$ 284,11 em até 7 vezes de R$ 40,59 sem juros. Fogão de 4 bocas Atlas New Fast Cook com têmpere dupla na cor branca. Está saindo por R$ 747,72 no Pix. Ou R$ 849,00 em até 6 vezes de R$ 141,50 sem juros. Cantinho do café Aconchego com 2 portas e 3 nichos da Patrimar. De R$ 549,00 para apenas R$ 499,00 a vista. Ou em até 5 vezes de R$ 99,80 sem juros. Sofá França retrátil e reclinável de 3 metros em tecido suede velute na cor marrom com molas no assento da King House. Ele está saindo por R$ 1.555,42 a vista. Ou R$ 1.829,90 em até 10 vezes de R$ 182,99 sem juros. Cama de casal Madri Expresso da Mova Scanyon. Está saindo por R$ 438,33 a vista. Ou R$ 515,68 em até 12 vezes de R$ 42,97 sem juros. Fogão de 4 bocas Consul com acendimento automático e design frente única na cor branca. Está saindo por R$ 1.099,00 no Pix. Ou R$ 1.181,72 em até 7 vezes de R$ 168,82 sem juros. Cozinha compacta de mobile Savoy com 9 portas, 2 gavetas e 4 prateleiras de 250 cm de largura. Está saindo por R$ 1.099,00 a vista. Ou em até 10 vezes de R$ 109,90 sem juros. Rack EDN Legacy para TV de até 75 polegadas. De R$ 639,00 para apenas R$ 599,00 a vista. Ou em até 8 vezes de R$ 74,88 sem juros. Smart TV de 50 polegadas LG 4K Ultra HD. De R$ 2.799,00 para apenas R$ 2.489,00 no Pix. Ou R$ 2.620,00 em até 10 vezes de R$ 262,00 sem juros. Base Box mais colchão Queen Size Erval Sense com molas ensacadas na cor bege. De R$ 2.899,00 para apenas R$ 2.649,00 a vista. Ou em até 10 vezes de R$ 264,90 sem juros. Guarda-roupa New Florida 2 com 2 portas e 4 gavetas da fama. De R$ 999,00 para apenas R$ 899,00 a vista. Ou em até 9 vezes de R$ 99,89 sem juros. Ar-condicionado Split Filco de 9.000 BTUs frio. Está saindo por R$ 1.661,55 a vista. Ou R$ 1.749,00 em até 8 vezes de R$ 218,62 sem juros. Cozinha compacta CHF em MDP com 11 portas, 2 gavetas e 3 prateleiras da móveis Alice. Está saindo por R$ 1.199,00 a vista. Ou em até 10 vezes de R$ 119,90 sem juros. Fogão de 5 bocas Itatiaia Electa Glass com mesa de vidro temperado e acendimento automático na cor preta. E está saindo por R$ 1.231,12 no Pix. Ou R$ 1.399,00 em até 7 vezes de R$ 199,86 sem juros. Geladeira Consul Frasfri Duplex com prateleiras com altura flexível na cor branca de 340 litros. De R$ 2.899,00 para apenas R$ 2.659,05 no Pix. Ou R$ 2.799,00 em até 9 vezes de R$ 311,00 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para você ficar sempre sabendo quando sair novos vídeos aqui e aproveitar os preços e ofertas antes que as lojas alterem os preços. E para que vocês possam conferir mais ofertas vou estar deixando os dois últimos vídeos do canal para que vocês possam continuar vendo os preços e ofertas de outras lojas. E se gostou do vídeo, deixe o seu gostei pois isso ajuda muito o canal, não deixa também de compartilhar o vídeo com os amigos para que eles possam aproveitar as promoções também. E deixe o seu comentário com uma sugestão que estarei sempre anotando para que eu possa trazer nos próximos vídeos. Lembrando também pessoal que os preços dos produtos aqui do vídeo podem ser alterados a qualquer momento pela loja. Bom pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau tchau!